E o seu aniversário do corner vermelho, Wellington Luiz, da equipe Pedro Lomaes White Dive. E vamos às apresentações dele, do corner azul, que pesou 77 de quilos, da equipe CTC Rodeoa, recebam Dionísio Júnior! E o seu aniversário do corner vermelho, pesou também 77 quilos, da equipe Pedro Lomaes White Dive. Recebam o Washington Luiz, do Rádio Central de Lima. E o seu aniversário do bar Interesting, doền luiz, do rádio da equipe Pedro Lomaes, do direção jovens. Aplausos 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 Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.